Esse aqui é o Felipe Melo, e você sabe que o Felipe Melo é ídolo do Flamengo, né? Não sabe? Vai ficar sabendo agora, sim, Felipe Melo é ídolo do Flamengo. Sim, aquele Felipe Melo da Inter de Milão, aquele Felipe Melo que foi expulso na eliminação do Brasil na Copa do Mundo, ele é ídolo flamenguista. Ainda não sabe de qual Felipe Melo eu tô falando? Esse Felipe Melo, que joga atualmente no Fluminense, que é ídolo do Palmeiras, que foi campeão em cima do Flamengo na Libertadores, ele é ídolo do Flamengo, não tá entendendo? Vou te explicar porquê agora. O olhar não esconde que a fama repentina ainda assusta um pouquinho, mas que é saborosa, isso é. Pessoal, Felipe Melo, Felipe Melo pra lá, Felipe Melo pra cá, querendo autógrafo, foi bem legal, reconhecimento de todos. Essas palavras foram repetidas durante toda a segunda-feira. É da rua todos, fala o meu nome. E com que prazer, da noite para o dia, dono do mundo. Eu nunca tinha passado por isso, primeira vez, e espero fazer mais gols pra sempre passar por isso. Outro gol como esse pode demorar, uma cabeçada para quem sabe livrar o Flamengo da segunda divisão. Várias vezes a carruagem virou abóbora, só que muitos plebeus também se transformaram em cinderelos da bola. Tomara que esse seja o conto de fadas da vida de Felipe. Tchau. Tchau.